Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir, com a luz a me atingir Esfriando a minha cabeça, esquentando o meu coração Senhor, graças e louvores, seja honrados a todo momento Quero te louvar a dor, na alegria e no sofrimento E se em meio a tripulação, eu irei esquecer de ti Ilumina minhas trevas, conto a luz Jesus, ponte de misericórdia que joga o vento Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, ponte de misericórdia que joga o vento Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor Triste e abatido, precisando de amor Mas depois da comunhão, sua casa é meu coração Então sinto o céu dentro de mim Tão comum que mereço Diz que eu seja o meu Senhor Comumbo, pois preciso de ti Quando faltei na missa Fugia de mim e perdi Mas agora eu voltei Por favor, aceita-me Jesus